O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas do Brasil. Os vinhos e espumantes produzidos aqui já bateram recordes de exportação e conquistaram consumidores ao redor do mundo. É nesse período de inverno que aumenta o consumo de vinhos. E essa vinícola de Caxias do Sul já tinha feito a colheita e estava preparada para o melhor período de vendas. Só que eles não esperavam por isso aqui. O deslizamento da encosta destruiu o galpão e gerou muito prejuízo. O proprietário explica a difícil realidade enfrentada pela vinícola. O prédio em si, que vai ter que ser demolido, ele não tem mais condições de ser reformado. Perdemos 50 mil litros de vinhos, tanques e maquinário avariados. Então esse é o nosso prejuízo. O governo federal instituiu várias medidas de apoio aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Entre elas estão 1 bilhão de reais para concessão de descontos de juros para empréstimos concedidos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, Pronamp. E no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf. Até 15 bilhões de reais do fundo social para linhas de financiamento para empresas em locais impactados por calamidade pública. 600 milhões de reais no fundo garantidor de operações para garantia de operações de crédito rural aos pequenos e médios agricultores gaúchos. A Embrapa também tem acompanhado de perto a situação. A empresa pública coordena um plano de ação emergencial. De imediato, iniciativas de pesquisa e transferência de tecnologia estão em andamento para a recuperação das atividades agropecuárias nas áreas afetadas. E também o estabelecimento de alguns programas de ajuda, de recuperação dessas áreas, de recuperação dessa paisagem, de identificação de que tipo de uso nessas áreas que tiveram danos, os danos mais contundentes. Então, que tipo de atividade agrícola ali poderá ser feita e que tipo de manejo dessas áreas aí deverá ser adotado. Ismael transferiu a estrutura para outro galpão e seguiu com a produção. Com 150 mil reais do PRONAMP, ele conseguiu manter os empregos dos cinco funcionários. O recurso que chegou é como se fosse um caixa, que chegou no momento que o caixa desapareceu. Porque as demandas foram muitas para recuperar materiais, enfim, inúmeros custos que a gente não tinha e que apareceram. E ao mesmo tempo, os custos mensais que a gente sempre teve. A mão de obra, a energia elétrica, enfim, que com essa injeção dos recursos facilitou bastante a vida da empresa. É contando com o apoio do governo federal e dos clientes de todo o Brasil que Ismael quer reerguer a vinícola iniciada pelo avô na década de 40 e que faz parte da história da família há três gerações. Consumir os produtos do sul já é uma grande ajuda, né? A produção de vinhos nacionais, eu acredito que 80, 90% seja realmente aqui no sul. Então, e a gente tendo a possibilidade de vender para o Brasil inteiro, é uma boa forma de a gente ir se recuperando. Se as pessoas optarem por consumir os produtos aqui do sul, já ajuda muito, né?